Me dá um minuto, precisamos falar sobre o Edenilson, porque ele foi mal no jogo de ontem, na vitória do Inter, e tem caminho aberto pra ser negociado. Mas ele vai ser utilizado até o fim da temporada, e eu te dou mais detalhes depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal, e o assunto é Edenilson. Ele sempre causa polêmica, e não foi bem no jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, que o Inter venceu por 2x1. Ele tem caminho aberto, todo mundo sabe, pra deixar o time ao fim da temporada, mas ele vai ser utilizado, e eu te trago alguns detalhes. Primeiro, te inscreve aí, se você não é um dos quase 5.200 inscritos aqui no canal, deixa o teu comentário, teu like, e ativa o sininho de notificações. Pois ontem, pra surpresa de muita gente, o Internacional começou o jogo contra o Atlético Goianiense, sem o Carlos de Pena, que é o principal garçom da temporada, o jogador com mais assistências, e com o Edenilson como titular na vaga do Johnny, que está na seleção dos Estados Unidos. O Edenilson em campo não foi bem. Errou muitos passes, fragilizou o lado direito, que foi o principal caminho de ataque do Atlético Goianiense, esquerdo de ataque do Atlético, direito de defesa do Inter. Ali, com o Bustos, o Edenilson e o Maurício, não conseguiu controlar essas subidas do adversário. O Inter, por pouco, não levou gols no primeiro tempo, e isso irritou o técnico Mano Menezes. A transmissão flagrou várias vezes o Mano brigando com o Edenilson, xingando o Edenilson, e a torcida, então, nas redes sociais nem se fala. O pessoal já não gosta do Edenilson e xingou muito mais ele ao longo do jogo. E eu tenho algumas informações sobre isso, algumas que provavelmente você já sabe, e outras que nem tanto assim. Vamos pra elas, então. O Edenilson vai deixar o Inter no fim da temporada. A chance é imensa. Ele só não sai se não tiver nenhuma proposta. Isso, ao longo de vários vídeos aqui no canal, eu já te contei. E eu acredito que vários colegas em vários outros canais tenham te dito exatamente a mesma coisa. Sabe que eu não sou o tipo de gente que fica assim, ai, em primeira mão, informação exclusiva. Isso é uma bobagem que não interessa a ninguém. As informações não tem dono, elas estão aí pra serem dadas. E quem consegue dialogar melhor com o torcedor do Inter é que encontra os caminhos pra conseguir oferecer esse conteúdo da melhor forma pra você, que é o objetivo meu e eu acredito que de todos aqui no YouTube. Seguindo com o Edenilson negociado. Ele tem totalmente o caminho aberto pra ser negociado, cara. A direção do Inter tá disposta a liberar por uma proposta que seja aceitável. Não precisa um valor astronômico, não precisa uma contrapartida gigante. Desde que seja algo dentro de uma realidade de mercado, o Inter libera o Edenilson sem grandes problemas. E o Edenilson sabe disso. E já costura nos bastidores a própria saída dele. Isso não é novidade. A novidade é que, dessa vez, todos os lados estão de acordo. A direção tá de acordo, o Edenilson de acordo, todo mundo de acordo. O Edenilson deve ser negociado. Só não vai ser negociado se não tiver nenhuma oferta ao fim dessa temporada. O Atlético Mineiro surgiu como possível interessado, mas já foi descartado algumas vezes o nome dele lá em Minas Gerais. O Flamengo é um clube que também teria interesse na contratação do Edenilson. Bom, são situações que vão crescer ou não a partir do fim da temporada. É importante que você saiba que o Edenilson vai ser utilizado pelo Mano Benezes até o fim do ano. Ele não é titular do time, mas isso é um caminho que se desenha, já que está sendo trilhado pra saída dele do Inter. Mas o Mano Benezes vai utilizar o Edenilson porque considera ele uma peça interessante do plantel. Daqui a pouco uma substituição ao Johnny, que também não deve jogar contra o Bragantino. Um jogador que possa fazer o lado direito numa formação mais defensiva ao decorrer dos jogos. Precisa fechar, tira o extrema da direita, bota o Edenilson pra dar uma segurada na onda do adversário. É um jogador que vai entrando ou não, entrando, saindo do time. Não vai ser titular, não vai ser fundamental, não vai ser protagonista, mas vai ser utilizado. Até pra ele estar em atividade, ele estar no mercado, ele estar na vitrine pra poder ser negociado. Imagina se o Inter exclui o Edenilson do grupo. Imagina se o Inter afasta o Edenilson, bota pra treinar em alvorada. O Edenilson perde valor de mercado, daqui a pouco não recebe nenhuma oferta e o Inter vai precisar liberar ele de graça. Sabe? Pagavam pra parte do salário pra ele ser emprestado. E o salário do Edenilson é altíssimo. Ele renovou como peça fundamental do elenco. Então o salário dele é salário de titular. É um dos maiores do grupo. Então não é bom pro Inter também se o Edenilson não jogar nunca. O Edenilson tem que ficar na vitrine, tem que ficar em atividade, tem que ficar como parte do elenco. Até pra ele poder ser negociado, pra ele poder receber uma oferta que seja minimamente aceitável pra que ele possa ser negociado como vai ser no fim dessa temporada. Então, não adianta muito reclamar do Edenilson. Evidente que eu discordo que ele seja titular. Eu acho que o De Pena é absoluto. Nem se compara a De Pena e o Edenilson. Claro que são características diferentes. O Edenilson é um jogador mais móvel, que chega mais na área. O De Pena é um cara mais lento, mais de passe e conclusão. Mas enfim, o Edenilson vai seguir sendo utilizado até o fim da temporada, quando ele vai ser negociado com qualquer tipo de proposta minimamente aceitável. Anotou aí? Então é isso. Um abraço pra ti e daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Tchau!